Então você está começando a fazer um curso de língua estrangeira e precisa comprar um dicionário e não sabe como e não sabe qual. Eu sou o Guilherme Duran, você está no Virou Paris e vem comigo nesse vídeo que eu vou ensinar você a escolher um dicionário bem legal pra você. Mesmo que eu vá utilizar exemplos de dicionários de língua francesa, as características que eu vou apresentar aqui pra vocês podem ser encontradas em um dicionário de qualquer outro idioma. Existem vários tipos de dicionários que estão disponíveis aí no mercado. Se for pra você investir num dicionário que você só vai procurar a palavrinha e a tradução dela, um dicionário baratinho qualquer serve. Mas um dicionário que vai te dar mais ferramentas de aprendizagem, vai te dar mais possibilidades pra você investigar a língua que você está pesquisando, Logicamente, esse dicionário vai ser um pouco mais caro, mas vai ser um investimento melhor. Se você é iniciante, pra começar um dicionário bilíngue, você não está começando o estudo da língua, mas você quer se aprofundar. Então, eu indico pra você um dicionário monolíngue. Normalmente, no Brasil, é muito famoso esse dicionário aqui, que chama Le Robert. Essa é a edição micro. E essa edição é a edição de bolso. Versão escrita minúscula. Olha que pequenininho que é. Essa versão do Le Robert é um dicionário dois em um. Ele é ilustrado. E ele também tem dentro o dicionário de nomes próprios. Você vai encontrar um maior conforto pra leitura, porque não é uma edição de bolso. Então, as letras não são necessariamente maiores, mas o espaçamento entre as linhas é um pouco maior. E ele é lindo, ó. Tem desenhinhos... Vou mostrar de pertinho. Desenhinhos de camelo. Esse dicionário de francês aqui, ele é da editora Martins Fontes. E é um dicionário que está escrito assim. Ele chama Palavra-Chave. Acho que dessa coleção tem de outros idiomas também. E está escrito aqui, ó. Dicionário semibilíngue. Ele chama semibilíngue porque aqui, no fundo, não chega a ser um dicionário, dicionário. Porque pra ser dicionário tem que apresentar as definições. E aqui o que ele apresenta é uma tradução direta. Uma única palavra de cada verbete do português para o francês. O que é interessante nesse dicionário é que a gente vai encontrar nele entradas em francês e vai encontrar assim. Por exemplo, Missible. Missible é um adjetivo. Que peut former avec un autre corps un mélange homogène. Trouxe então uma definição em francês. E depois traz a tradução Missible. Se você não está acostumado a lidar com um dicionário monolíngue, esse dicionário aqui é ótimo pra fazer essa transição. Ele traz então uma parte explicando em francês e no finalzinho ela traz a palavra em português. Mas eu não diria ainda que é um bom dicionário para mim, para as minhas necessidades, né? Mas, afinal de contas, quais são as informações que um dicionário tem que apresentar para ser considerado bom? Eu vou nomear aqui para vocês quatro coisas que, para mim, fazem muita diferença em um dicionário. Que é transcrição fonética, classificação gramatical, informações etimológicas e exemplos, frases de exemplos. Para mim, essas quatro coisas vão definir um dicionário que é adequado para o meu uso. Um dicionário adequado para o que eu preciso. Uma transcrição fonética serve para que você aprenda a pronúncia correta de uma palavra. Aí existem dois tipos de transcrição fonética, basicamente. Ou você vai usar o Sistema Fonético Internacional com os símbolos fonéticos. Ou você vai encontrar uma grafia de como se pronuncia, mas escrito meio que em português. Esse tipo de tradução você vai encontrar principalmente naqueles materiais de aprenda francês em 15 minutos por dia, para você se virar no aeroporto, no restaurante. Qual é o problema desse método? Existem sons na língua francesa que não existem na língua portuguesa. E se esses sons não existem na língua portuguesa, como é que o sistema de escrita da língua portuguesa vai transmitir para você que você precisa produzir esses sons? Então, se você está estudando francês e quer ter um nível mais aprofundado, um domínio maior da língua, esse tipo de material não é bom para você. Dicionários bilíngues normalmente trazem esse tipo de informação. Quando você tem os dicionários com transcrição fonética, lá nas primeiras páginas, a correspondência fonética de cada símbolo utilizado. O outro dicionário que eu falei lá, o semi-bilíngue, esse dicionário aqui, ele não traz nada de pronúncia. Nada, nada. Então, não espere aprender as pronúncias com esse dicionário. Classificação gramatical. Normalmente, quando você pesquisa uma palavra no dicionário e você encontrar qual é a classificação gramatical dela, isso já vai ser uma mão na roda para você, por exemplo, saber colocar ela na frase, saber a posição dela na frase, saber se ela tem ou não que fazer concordância nominal, para você saber se um verbo é transitivo ou não é transitivo. Ah, você não sabe o que é um verbo transitivo direto e indireto? Então, é assim. Ou você aprende o que é um verbo transitivo direto e indireto para poder usar com mais eficiência o seu dicionário, ou senão você fica nos dicionarezinhos bilíngues. Eles são pequenininhos, são baratinhos. É uma gracinha. Informações etimológicas. Para que raios serve uma informação etimológica? Para você aprender um pouco mais sobre a história da palavra, sobre a origem dessa palavra. Vai aí mais para quem tem esse tipo de curiosidade. Para as pessoas que se interessam por pesquisas etimológicas, encontrar esse tipo de informação é sempre uma curiosidade, é sempre um plus. Mas não é todo dicionário que traz esse tipo de informação. É raro que um dicionário bilíngue traga esse tipo de informação. Esse dicionário aqui não traz esse tipo de informação também. Os dicionários monolíngues vão trazer esse tipo de informação ou não. Aí você tem que dar uma olhadinha nos exemplos aí para procurar saber se ela traz ou não. Os dicionários da coleção Robert, eles trazem algumas informações etimológicas. Exemplos de uso das palavras que vocês estão procurando. Ah, mas é importante encontrar exemplos? É importante ou não. Depende do seu perfil para utilizar o dicionário. Só para a gente brincar um pouquinho aqui com esses dicionários, eu escolhi para a gente investigar o mesmo verbete em todos eles, que é o verbete voler. Voler, então, pode ser duas coisas. Ele pode ser voar ou ele pode ser roubar. Vamos ver como que cada dicionário vai apresentar essas informações. O primeiro que eu quero tratar aqui é o dicionário La Russo. Ele vai trazer duas entradas de... Ah, não. Ele vai trazer uma única entrada. E nessa única entrada, o verbete é bem curtinho ali. E aí vai estar escrito assim, ó. A transcrição fonética, voler. E aí vem VT, que é verbo transitivo. Roubar, tá. Se é verbo transitivo, é roubar. E precisa de um complemento. Roubou algo, ou roubou de alguém. Em português, a gente usa de alguém. Mas em francês, qual será que a gente usa? Aí entra os exemplos, né? Pra gente pesquisar isso nos exemplos. Depois tem lá, verbo intransitivo, que é voar, né? Voar, voou. Acabou. Então, por exemplo, o azo, avião, voar. Cométer um vole, roubar. Quer dizer, esse dicionário trouxe pra gente palavras-chave pra gente entender a tradução da língua. A gente trabalhou mais aqui com uma questão de tradução. Não conseguimos nos aprofundar. Não foi o bastante pra gente poder usar esse verbo no nosso discurso. Pra gente poder falar esse verbo, pra gente poder escrever esse verbo. Foi o bastante pra gente poder ler esse verbo. Você encontra ali um texto que você vai ter essa palavrinha. Você vai no dicionário, você vai entender do que o texto tá falando. Mas se você tiver que usar o verbo voler, principalmente no sentido de roubar esse dicionário, não é o bastante pra você saber, por exemplo, qual é a preposição que você deve usar. Aliás, ele só fala aqui, ó, verbo intransitivo. Você nem sabe se é transitivo direto, se é transitivo indireto. Ou seja, a informação é bem incompleta. Por isso que esse tipo de dicionário é bom basicamente pra iniciante. Porque os iniciantes, normalmente, não vão produzir um texto na língua estrangeira. Eles vão mais traduzir o material que eles encontram, né? Os textos que eles encontram. Esse dicionário aqui de transição. Então, vamos ver como que ele trouxe. Aqui, nesse dicionário, ele apareceu em duas entradas diferentes. Ele apareceu ali, voler, um umzinho pequenininho em cima, e voler, dois, um doizinho pequenininho em cima. O primeiro é o verbo intransitivo, ou seja, voar. Né? Quem voa, voa. Se maintenir en l'air au moyen des ailes. Aí, depois da tradução, voar. Segunda entrada. Se déplacer d'un l'air à l'air d'un avion ou d'un angin espacial. Superbo, hein? C'est voar. Ou no modo figurativo. Olha que interessante. Modo figurativo. Aller très vite. Então, quer dizer que você pode usar o verbo voler para expressar uma coisa que aconteceu muito rápido. Igual em português, né? Voei para a escola. Nossa, cheguei atrasado, mas eu vim voando. Né? Um dicionário monolíngue já não trouxe esses valores figurativos. É um dicionariozinho, mas bem iniciantinho, como a gente já pode observar. Voler, verbo transitivo. Ah, então é o verbo roubar. Prendre furtivement ou par forso le bien d'autrui. Derrober, quer dizer roubar. Legal. Então, aprendi a descrever o verbo ali e ali. E tem a traduçãozinha, caso não tenha entendido. Depuyer quelqu'un par le vol. Superbo. Aprendi também aqui o verbo depuyer, nesse contexto de roubo. Legal, gostei desse dicionário. Ele me apresentou as definições em francês. E aí eu tive uma super ajuda, porque eu tinha a traduçãozinha ali na frente, né? Mas eu não tive exemplo. Eu não posso usar esse verbo ainda, sozinho, porque eu não tenho nenhuma informação aqui de qual é a preposição que eu tenho que utilizar, por exemplo. Ficou faltando, né? Um dicionário monolíngue, normalmente, vai dar para a gente as ferramentas para a gente traduzir e para a gente produzir um texto. Também ele trouxe em duas entradas diferentes. Eu tenho aqui o primeiro voler. Que vinha de latin volare. Ah, eu adoro isso, gente. Primeira entrada. Se soutenir, esse déplacer d'un l'air ou moyen d'eila. E aí um exemplo. La plupart des oiseaux et des nombreux insectes volent. Tout simplement. Tá até no final da frase, gente, para dizer assim, olha, realmente você não precisa de complemento. Está no final da frase, não tem mais o que dizer depois. E o exemplo está aqui para comprovar. Agora vamos no mais complicado, que é quando o verbo é transitivo. Voler. Ah lá, informação etimológica. Porque a gente usa o mesmo verbo para dizer roubar e para dizer voar. De voler en fauconnerie. Le faucon vole sa proie. Il attaque en vole. Então a gente já aprendeu aqui que o verbo voler misturou roubar e voar vindo a partir da falcoaria. Prendre ce qui appartient à quelqu'un contre son gré ou à son insu. Derrober, s'enparer. Esse dicionário aqui já trouxe sinônimos. Também ele vai trazer outras possibilidades para esse verbo, mas que não são um francês mais soutenu. É um francês mais usual, mais corriqueiro. Então a gente tem barboté, chapardé, chipé, churravé, foché, piqué, raflé. Olha lá. Já aprendeu várias outras palavras, inclusive o contexto que elas podem aparecer e que todas elas significam roubar. Tá, mas e aí? Como que eu falo? Em português é roubei uma bala, objeto direto. Da Maria, objeto indireto. Elle se fait voler son portefeuille. Olha lá, o que a gente tem aqui? Son portefeuille é objeto roubado. E a gente tem alguma preposição ali na frente? Não. Então a gente sabe já que vou ler alguma coisa de alguém. Esse alguma coisa, tanto em português quanto em francês, é objeto direto. Objeto direto, então, é a coisa que foi roubada. Agora, de onde isso foi roubado é que vai apresentar a preposição. Em português é a preposição de, de Maria, de João, do cachorro, do gato. Mas em francês, será que é a preposição de? Como será que a gente faz para descobrir? Que vola uneuf, vola unberf. Um provérbio. Aí, já estou sabendo de um provérbio. Esse provérbio me ajudou a entender? Qual é a preposição? Não me ajudou. Porque ele só apresentou aqui o objeto direto, que é uneuf e unberf. Faltou então. Se você quiser traduzir esse verbo, você já tem, você já fechou a balada. Agora, se você quiser utilizar esse verbo, esse dicionário não está apresentando para você. Ah, então quer dizer que le Robert não é um bom dicionário. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que este dicionário não apresenta todas as informações que eu, enquanto não francês, enquanto falante da língua francesa e não sendo nativo, vou precisar. Esse dicionário aqui, ele é ótimo para os nativos. Porque os nativos já sabem qual é a preposição que eles vão utilizar. Aí, como que eu vou fazer agora para descobrir qual é a preposição que esse verbo pede? Vamos apelar para a nossa internet. A gente pode encontrar uma versão gratuita do LaRousse para consultar na internet. O site www.larousse.fr Na descrição do vídeo vocês vão encontrar esses dicionários aqui que eu estou usando. Lá você vai encontrar como se fosse um dicionário monolíngue, como se fosse esse, ou como se fosse esse. Mais o LaRousse. Aí a gente tem lá a entrada. Verbo transitivo. Já vamos direto para o verbo transitivo. Finalmente, a gente encontra... Aqui, ó. S'approprier un dimanche quelque chose. Vou lé desider à un auteur étranger. Finalmente, a chama, a preposição. É a preposição A. Vou lé desider à un auteur étranger. Então, em português, a gente rouba de alguém. En francês, on vole à quelqu'un. Voilà. C'est fait. Conseguimos finalmente. Quanta coisa que eu falei nesse vídeo! Bom, é isso. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui as perguntinhas de vocês nos comentários que eu vou responder com carinho. Acho que é tudo que eu tinha para dizer nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fim de papo. Acabou. Até a próxima.